E aí, Igor! Ai, pequenininho! Os bichinhos! É! E aí, lindo! Ai, pequenininho! Vou mostrar aqui o neném inteiro! Uh, tá caindo a calça! Uh, vai chorar, bebê? Ok! Up, 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 up! Caio, 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 caio! Oh! E aí! E aí! E aí voguamba! Eu quero chorar, eu quero chorar, eu quero chorar! E aí... E aí... Aaaaaaah!